Na terra do Silva nem sempre se pode ser quem se é, até porque alguém pode levar a mal e não toda a gente trata a gente toda por igual. Ao contrário do altruísta comerciante de origem portuguesa que deu nome à aldeia, hoje com mais de 8 mil habitantes, junto a Cabo Delgado, os terroristas vão semeando o medo pelas redondezas. Macua é uma das línguas nacionais de Moçambique, dominante no norte e falada também na Tanzânia. O Silva ainda é recordado como amigo da população, junto à Estrada Nacional 380, e que acolheu mais de 150 pessoas deslocadas em fuga dos ataques nos últimos dias. Carlos C. Fernando vive em Alcua, distrito de Xiuro, mas fugiu para a vizinha província de Macua. A Silva Macua era um branco, que estava ali perto do posto policial. Então aquele Silva Macua, o nome só era de Silva, então ele falava Macua bem. Sim, muitas coisas falavam sobre Macua. Então os nativos começaram a lhe chamar por Silva Macua, porque ele sabia falar bem Macua, só que o nome dele só era Silva. Eu gosto desse mesmo nome de Silva Macua. Era uma boa pessoa, quase dava roupa, e como na altura era difícil ter roupa, mas ele sempre trazia, distribuía para a população. Fava, amendoim, quase muita coisa ali que ele vendia, ele tinha uma barraca dele. Como ele ajudava os outros, nós também estamos a ajudar.